E vamos a mais um Com o Morso Paga na Rádio Observadores. Hoje recebemos Mário Falcão, bem-vindo. Mário Falcão ou preferes Mário Rui Falcão? Mário Falcão. Mário Falcão. Se fosse jornalista seria Mário Rui Falcão, sabes disso, não é? Sim, temos esse hábito. Mário Rui associou logo para levar a porrada da minha mãe. Ah é? É um clássico, não é? Com a colher de pau. Exatamente. É um nome bem forte, Mário Falcão. É, é. Não há muitos falcões? Eu acho que somos poucos, a verdade é essa, somos muito poucos. Mas eu acho que nem é bem nome de comediante, Mário Falcão. Não tens a família ali na zona do interior, ali na Beira Baixa? Não, porque eu conheço o Falcões dessa zona. Ah, eu sou nessa zona, ok. Da Albedrinha, não, não. Albedrinha? Não, não, não. Ah pá, é a minha família toda, Rita. Surpresa. Pronto, apanhas-me. Não, mas tu és de Sintra, não é? Não tens família na zona do interior, mas tens de L.I.S. Sim, sim, sim. Como é que é? Da Linha de Sintra. É giro, é giro. É divertido. Sim, sim, é um filme diferente todos os dias, vamos dizer assim. Quando era mais novo era mais, andava mais de comboio, era mais estranho. Agora já não acompanho tanto. Está menos perigosa a Linha de Sintra, porque assim, eu sou de fora, não é? Mas sempre ouvi dizer que a Linha de Sintra era perigosa. Isso ainda se mantém ou já não? Ou é mais um... É estereótipo. É estereótipo. Hoje em dia está super tranquilo. Boa. Acho eu. Esperemos que sim. Olha, e esta música, Sam the Kid, não percebes porquê a escolha? Porquê? Pá, primeiro... Primeiro eu pressionei-te. Sim, exatamente. Não, não, nada disso. Não, olha, porque... Acho que pronto, lá por cá estamos a falar das idades, tu não te deves lembrar. A Rita se calhar lembra-se. Sim, seguramente. Ainda assim, não querendo chamar a Rita de mais velha, que não é. Não quer saber, pode chamar à vontade. Eu estou muito bem que a idade tem. Porque foi o meu primeiro contacto tipo com hip-hop, e eu gosto muito de hip-hop, num canal que era Soul Musical. Isso, sim, sim. Não faço ideia. Desculpem. A Rita só o vejo assim, acima do microfone. Por acaso, por acaso, sim, é um logótipo muito... Agora, até é saudoso. Era assim um sol. Não sei, não pesado, faz centenete. Mas parecia quase também o símbolo da Figueira da Foz, porque na altura a Figueira da Foz também tinha o símbolo que era um sol, então achava... Não sei, desculpem. Até diria que era tipo o símbolo de um festival de verão. É, sim, por acaso. Meio reinhoso. On a budget. Olha, e também, passando aqui de Sintra para o Estoril, tu estudaste no Estoril. É verdade. Como é que foi a sua experiência? Horrível. Não, estou a brincar. Passei lá demasiado, foi demasiado tempo. Na verdade, estive lá cinco anos para tirar uma licenciatura de três. Chumbaste em que ano? Foi quase fazendo, não é? Quase em todos, não é? Fui fazendo, já. Fui fazendo. O primeiro passeio deixei tipo duas cadeiras. A partir daí é que foi mais o descalabro e fui deixando cadeiras, cadeiras. Qual foi a cadeira mais difícil no curso? Portanto, era a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, certo? Exato. Qual foi a cadeira mais difícil? Ainda te lembras? Não, não é? Eu sei qual é que demorou mais. A NatMob, Fisiologia, não foi esse? Porque eu sou de gestão de empresas turísticas. Pá, foi técnicas financeiras. Ah, ok. A minha cara. Horrível, já, exatamente. Se tirasse esse curso, acho que também não me safava com essa cadeira. Horrível. Não foi bom. Vou assumir que passei, acho que foi a única vez na minha vida que usei cábulas, mas já, teve que ser assim. Mas não vos ensinam, por exemplo, a passar recibos no Portal das Finanças? Não. Por acaso ajuda para um comediante, não é? E são as coisas que efetivamente dão um jeito, não é? Exatamente. E ninguém ensina. E sabem que eu, por acaso, gostava de fazer aqui um, gostava só de dar aqui uma dica, que é muito boa, porque nem todos os contabilistas contemplam isso. Deve-se meter, quando se entrega ao IRS, contabilizar toda a soma de contribuições que fizeste à Segurança Social e meter no IRS, porque normalmente isso não é cruzado automaticamente. Portanto, tens de somar tu e meter lá. E ganhas, às vezes, mais mil euros. Isto é uma boa dica. Dicas. Desculpe, eu sei. É só porque falava sobre técnicas financeiras. Era só comédia. É assim, se tivermos que cortar o episódio é por aqui, mas damos na versão podcast vai na índice e vai com esta parte que é realmente importante, não é? Bom, passando aqui à comédia, és residente no Lisboa Comedy Club. Há quanto tempo é que fazes parte? Eu estou no Comedy Club desde, não quero mentir, setembro de 2021. Ah, imenso tempo. Sim, é quase desde o início do Comedy Club. Acho que abre em junho, eu depois fiz o open mic em setembro e depois comecei a atuar regularmente. Estávamos em plena pandemia, nessa altura, não é? Fazias de máscara? Já não. Foi no pós, não é? Não, mas o público... É no pós. Ou seja, quando já há malta vacinada, ou seja, o público tinha que entrar de máscara... Já podemos andar todos à la carte, mas mais ou menos. Mas lá podíamos tirar, não é? Lá dentro. Ou seja, tinhas que circular com a máscara. Com a máscara? Que estranho. Sentavas-te, já, era uma vez estranho. Faz-se de sentir, não é? Já. Mas pior seria ver o público todo com máscara, porque isso assim é estranho, não conseguires ver a expressão das pessoas a sorrir, não é? Já cheguei a atuar assim, pá, variadas vezes, já. Que horror, né? Durante a pandemia, e é bueda estranho. Era bueda estranho. É que parecem sempre nada. Mas parecia que estavas nos malucos do riso, estás a ver? Porque eram enlatados, não é? Eram emmascarados. Era bueda estranho, porque tu não vias, vias só olhos a mexerem-se. Que estranho. Então, mas e assim, no modo geral, como é que é fazer parte, então, deste comedy club? Ó pá, acaba por ser tipo, acho que o João Pinto esteve aqui também, não sei se, acho que ele disse que é uma família, não é? Nós estamos lá muitas vezes, cruzamos-nos todas as semanas com as mesmas pessoas, muitas vezes, é quase como uma família e estamos, ó pá, é fenomenal. Esse conforto, por acaso, deve ser altamente, porque mesmo quando corre mal, não sentes envergonhado, não é? Ou seja, porque estás em família, certo? Primeiro, não corre mal. Porque muitas vezes uma pessoa, não, isso é primeiro, não, mas imagina, às vezes uma pessoa sente-se um bocado avaliada, ou julgada pelos pares, não é? Sim, sim, sim. Mas quando é assim, essa comunidade e esse espírito familiar, uma pessoa sente-se mais apoiado do que julgado, como uma família, não é? Claro. As famílias devem mais apoiar do que julgado. Sim, a partir de assim. Sim, se for uma família tóxica, não é? Não, mas é isso, é isso. É muito mais fácil de testar com a malta que já sabe, tipo, o teu valor, não é? Que está contigo regularmente e que também se estás a ver outras pessoas a testar, estás tipo, ok, não estás a avaliar da mesma forma que estás, tipo, quando vês pela primeira vez um comediante. Então dá-te outro conforto, sem dúvida. Claro, claro que sim. Então, assim de modo geral, é ótimo, não é? Incrível. É incrível. Fazer-se andando-se em uma comedy club. Olha, eu acho uma coisa muito engraçada, fazes várias referências aos anos 90, não é? Por exemplo, Call Me, não sei, Filipe, lembras-te de Call Me? Eu lembro-me de uns Call Me, sim, eu sei o que é que é. Lembraste-te de uma coisa que é Family Frost, que eram uns gelados, que é uma carrinha que chegava, que cantava, tocava. Olha, eu estou a sentir este, como é que eu ia dizer, youth shaming. Não, não, mas é assim. Mas podes ir à casa de banho agora que vai-se falar de coisas sérias. Não, não, mas eu queria perguntar se às vezes não sentes que, ou seja, quando falas dessas, quando tens dessas referências mais dos anos 90, se não estás a falar para um público mais jovem ou se estás, pelo contrário, a dar a conhecer toda uma realidade que, pronto, a malta da geração 90... Eu acho que é muito focado nessa malta, da malta dos anos 90, não é? Mas também, ou seja, os anos 80 também conhecem perfeitamente o que é que eu estou a dizer, mas sim, muitas vezes estou a dar quase coisas novas. A malta, por exemplo, que nasceu em 2000, Filipe... Olha, Mário, é assim. Que nunca ouviram falar, como a Rita estava dizendo, que é Family Frost, não é? E atenção, eu cresci até com uma cultura dos anos 90 bastante presente, porque, pronto, a minha irmã é mais velha que eu, há 11 anos mais velha que eu, portanto, sempre cresci muito com isso, mas há aqui coisas que lá que me vão escapar, não é, Mário? Eram gelados, era uma carrinha que trazia gelados de uma marca que nós não conhecíamos. Eu pensava até que era, sei lá, do Lidl, era o que eu pensava. Porque era uma carrinha amarela, não é? Era uma carrinha amarela. Pai, não sei, desculpem. E vou ser sincero, nunca os provei, também não vou estar aqui com... Ai, tal! Porque era um carro desafio, não é? No fundo, era um carro, não é? É verdade, é verdade. E levavas, tipo, 6 litros de gelado para casa, tipo... Isso é muito litro de gelado. Uma caixa gigante. Que horror! Eu lembro-me de ver os outros levar e ficar tipo, uau! Como é que ia ser o preferido? Eu tinha uma amiga que a mãe comprava imensos Family Frosts. Não, de vários gelados da Family Frosts, então eu ia lá comer. Ah, ok. Lanchava lá. Boa amiga. Meu Deus. Boa amiga. Pronto, portanto, esta cultura dos anos 90 está muito presente no teu humor. É isso. Muito bem. Olha, também sabemos que és, digamos, um sidekick, assim, entre aspas, de Gilmar e Vemba. É verdade, é verdade. Agora, mais no 5 para a meia-noite, que o Gilmar e Vemba, desde que começou a apresentar, estou como sidekick dele, e depois quase durante a tour toda, não fiz todas as datas, mas fiz grande parte da abertura dos espetáculos dele. Como é que foi essa experiência? Foi, foi, não tenho palavras, estou aqui quase a chorar. Mas foi de norte a sul, não é? Fiz de norte a sul, sim. E, pá, fiz o último mesmo, que foi no Super Boca Arena, no Porto, que foi, pá, ou seja, já tinha atuado para muita gente, por exemplo, no Rock in Rio, mas no Super Boca Arena, no Rock in Rio, sinto que as pessoas estão meio dispersas, acabam meio dispersas. Sim, acabam, ok, estou aqui, já que aqui estou, vou passar ali no palco e vou... Sim, sim, ou seja, ali as pessoas estão mesmo só para... Para ver stand-up, pá, não me lembro, acho que eram 5 mil ou 6 mil pessoas. Estavas nervoso? Estava, tipo, ansioso, tipo, quero bem fazer isto. Era mais por aí. E, às tantas, deve ser quase a mesma coisa, ou é muito diferente ser uma, sei lá, uma casa de 120 pessoas ou 5 mil. Às tantas, não é, a pressão é muito diferente ou acaba por... Imagina, eu acho que prefiro fazer, tipo, acho, pronto, acho que todos preferem fazer casas muito grandes, não é, do que as mais pequenas, porque o julgamento está mais próximo nas mais pequenas, não é, tipo... Ah, ok, percebo, faz sentido. Tipo, 5 mil, se 200 se rirem, tipo, já é, tipo, já faz um barulho. Agora, se só duas se rirem em 120, é, tipo, isto é, bueda, triste o que eu estou a fazer. Já te aconteceu, teres visto um pouco as pessoas. Já, já, já. Acontece sempre. Opa, pronto, eu não sei se... Tu começaste há muito tempo? Em 2021. Ah, foi mesmo, ok, começaste mesmo. Quer dizer, eu faço em 2020, faço ali, duas datas, três datas, tipo, ao início, só que também, aí é que estava mesmo pandemia... Pois também era complicado fazer, mas... Era complicadíssimo fazer, depois começo a fazer mais ativamente em 2021, ali para maio, quando as coisas começam a abrir. E foi a pandemia, essa altura mais de introspeção que te fez ganhar coragem para fazer stand-up, por exemplo? Não, foi a minha ex-namorada. Eu queria saber o que é que tinha sido. O que é que tinha... Não, não. Então, olha, agora eu quero contar. Sim, conta, quero saber. Foi, tipo, imagina, eu não morei algum tempo com uma rabariga, depois, quando terminámos, pá, eu sempre tive na cabeça que queria fazer stand-up. E toda a gente, tipo, os meus amigos e irmã, tu devias fazer stand-up, devias experimentar, pelo menos, fazer stand-up. E eu lembro-me quando era chaval, pá, aí com 12 anos, foi quando começou o Levanta-te e rir. Havia uma cena na escola que era, pá, na minha escola que era 5 minutos com, tipo, em português, que tu ias fazer, tipo, falar 5 minutos sobre um livro que tu lias. Pá, e eu fui fazer 5 minutos de piadas, estás a ver, que eu escrevi, pá, um ganda-bombing, tipo, super mal, né? Mas depois, pá, nunca mais ocorreu. E depois, quando eu namorava com ela, ficava aquela, pá, eu até gostava de fazer, mas vou envergonhá-la. Ou seja, eu tinha mais medo de envergonhar. É sério? Porque ias pôr partes da tua relação? Sim, também, estás a ver. E ela ia estar a ver também, ia ser estranho. E não pediste autorização, por exemplo? Como é que fazes essa gestão? Às vezes, quando tens um material e que envolve alguém, pedes autorização a essa pessoa? Não. A minha mãe não sabe nada. Não quer saber, vou lançar, é só pedir para não irem, não é? Ah, não, hoje em dia já estou, tipo, já houve malta que ficou, tipo, ele está a falar sobre mim, tipo... É sério? Sem qualquer tipo de aviso, prévio e assim. Sim, 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 sim. Uma última cena que eu fiz agora no Comedy Club, lá embaixo, na sala de baixo do Comedy Club, na Famous. Amei, tipo, estou a falar de uma cena, claro que não disse o nome. E era sobre o quê, já agora? Era sobre um amigo meu e, demasiadas vezes, à casa de banho do Lux. Ok. E ele claramente sabia que eu estava a falar sobre ele. E ele estava, tipo, ou seja, o foco de luz, por acaso, ele estava na fila da frente e a Carla, ele estava, tipo... Eu não, eu acredito. Maluco, a sério? Com tanta história. Portanto, olha, perdeste o medo de atuar, de atuar as namoradas. Sim. E deu certo. Sim, deu certo, deu certo. Depois comecei a gravar uns vídeos. Mas só depois de acabarem é que ganhaste. Ah, então foi mesmo depois? Foi, foi, porque eu fui à terapeuta e a terapeuta disse... E ela incentivou-te? Já, porque eu ia ver o Salvador atuar e ela, tipo, bro, o teu mudo mudou, boé. Quando começaste a falar disso, eu estava, tipo, meio a chorar e ela, tipo, mano, agora estás boé alegre, estás a ver. E ela fala assim, tudo, não é? Tipo, bro, bora. Despacha-te lá aí que eu tenho outro cliente. E eu, tipo, ela disse, olha, devias gravar um vídeo a fazer, tipo, para uma câmera, tipo, e depois... Vais falar sobre isso. Ou seja, ela achou-te graça a contar, no fundo, a história da tua relação, não é? Sim. E depois fiz... Do fracasso da relação. Já, já, já. Faço o vídeo a falar mesmo sobre isso. E pá, e estava, tipo, horrível. Não lancei. E depois esperei mais um bocado. E depois, pós-pandemia, foi, tipo, pá... Aliás, eu na pandemia gravava uns vídeos. Veio fraquinhos, metia. O pessoal reagia a dizer, tens de fazer stand-up. Então, depois fui fazer e correu bem. E como é que foi essa a primeira vez a fazer stand-up? A primeira vez que fiz stand-up foi meio batota. Então? Porque, aliás, até eu estou a falar que foi antes da pandemia. A primeira vez que eu faço stand-up é dia 7 de março de 2020. Tipo, seis dias antes da pandemia. Pois, exato. Foi ali um timing muito bom. Na verdade, eu faço aí. Foi quando eu ganhei a coragem. E foi num bar que era em Algés. Se calhar a pandemia começou por tua causa, sabes? Fui eu. Foi eu que liberta. É tipo, malta, finalista. Não, vamos todos para casa. Não, foste tu. Então o que iríamos aturar? Aí o Mário começou a fazer stand-up. Este gajo vai começar a falar ao microfone. Por favor, fecha isso em casa. Vamos todos para casa. E aí foi, tipo, pá... A plateia tinha 20 pessoas e eram 20 amigos meus. Ah, pronto. E eles acharam graça ou não? Acharam graça, mas é meio batota, não é? Não, não necessariamente. Que eu sei perceber. Os amigos também podem ser cruéis. Atenção. Mas se calhar é aquele riso por simpatia, não é? Sim, sim, sim. Acho que era muito disso, pá. Porque eu já vi depois a gravação e ia, tipo, pá, o que é que eu estava a dizer? Também tinhas acabado a relação que vocês estavam com pena. Exato. Pois. Piri laugh. Se calhar, pronto, mas se calhar esses risos por pena foram importantes para lançar depois a tua carreira. Levaram-me ao colo. Levaram-me ao colo. Claro que sim. Olha, há pouco falaste também assim, muito rapidamente, do 5 para a meia-noite. Como é que é essa experiência? Do 5 para a meia-noite? Pá, é completamente diferente do que qualquer coisa que eu já tinha feito, estás a ver? Porque imagina, eu estava muito habituada a palcos, isso para mim era... Ou seja, e eu pensei, bem, isto agora também falar com uma câmera, há de ser mais ou menos a mesma coisa, há de ser mais ou menos a mesma coisa. E, claro, claramente não era. Não, pá, está a ser excelente, diria excelente, tipo, estou a aprender boé mesmo, sobre tudo, sobre televisão, sobre como estar com tudo. Pá, e estou a adorar, estou a adorar e pá, estou a trabalhar com o Gilmário. Acredito que a maior diferença, será, porque já estavas habituada a fazer vídeos, não é? Será, é haver mais pessoas a agarrar a câmera, não é? E luzes, e estarem a olhar para ti, tipo, à espera que tu acabes. E um teleponto, e tipo, olha para aquela câmera, agora é para aquela, e outro tipo, qual? Super perdido, já não sabes muito o meu onde é que há de virar. E achas que a experiência de stand-up também te ajuda a lidar um bocadinho com esse stress? Ah, ou seja, eu sinto que, por exemplo, é isso mesmo, eu não estou ansioso, mas fico, eu só fico baralhado, é tipo, o que estavas a dizer mesmo, das câmaras e tudo mais, mas ajuda bastante, sem dúvida. E também temos público que ajuda ainda mais. Sim. Em este teleca. Sim, sim. Adoro saber esta expressão. Fazes, então, coisa live, não é? Sempre aquilo, é meio em direto, ou mesmo que seja gravado, é como se fosse em direto. Exatamente, tens a reação logo ali, que nos ajuda muito mais. Olha, Mário, também sabemos que fizeste aqui umas aberturas para o Hugo Sousa, não foi? Em duas digressões. Em duas digressões. Isto foi há quanto tempo? Ora, foi em 2022, e foi agora a tour mais recente dele. Sim. Fiz, ou seja, abri as datas praticamente quase todas abaixo de Lisboa, de Lisboa para baixo, de Norte. Embora ele seja do Porto, não é? Exatamente, exatamente, pá, e foi fantástico. Estou aí no Tivoli, cheio. Uau! Para além dele ser muito bacana, não é? É sempre... O Hugo é um maluco, não é? É um maluco, é um maluco. Vou ter com ele aqui a nada. Por acaso, ele é um bom convidado. Olha, é um bom convidado para ter aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, por acaso, podemos pedir aos nossos convidados para sugerir a alguém. Podemos começar aqui uma nova... Sim, mas pronto, também calhar mal, não é? Podem não aceitar e tal. Portanto, foi uma boa experiência estas aventuras destas duas digressões, não é? Olha, Mário, nós gostamos sempre de trazer aqui um bocadinho do... Um ser-do. De comédia do nosso convidado. Portanto, vamos trazer o quê? O que é que vocês escolheram? Eu ando irritado com os meus amigos agora. Os meus amigos, por exemplo, têm conversas comigo que às vezes eu não entendo. Aos 30 anos, estou a falar com ele e estou tipo Alguém tem que mandar um MBA de noção a este otário. Estava a falar com ele e disse-lhe assim... Um amigo meu... Maluco, tu não sabes, mas os festivais de verão estão caríssimos. Eu, o quê? Ele, os festivais de verão estão caríssimos. Eu, os festivais de verão estão caros? Tu achas que os festivais de verão estão caros? Tu sabes o que é que é caro, maluco? Tu sabes o que é que é caro? Mostarda de joma. Isso é que é caro. É quatro paus, mano. No contínuo. Sabes o que é que é caro? Azeite. Isso é que é caro. Sabes o que é que é caro? Amaciador para a roupa. Isso é que é bué da caro. Mano, eu agora sempre que faço jantares de grupo lá em casa, meto uma garrafa de amaciador no fundo da mesa ao ostentar, mano. Estou-me a cagar, mano. E os meus amigos todos tipo... Ei, Mário, para que é que é aquilo? Eu, xixi, é para abrimos mais tarde, mano. Ficam todos f***s a beijote-se aqui, mano. Temos aqui um pi, temos pi, temos pi. Não mente isto mesmo. É um bom centro de mesa meter-me um amaciador, não é? É, é, é. Cheira bem? É caríssimo, é caríssimo. E este aponto que eu vou fazer agora, já que estamos a falar de festivais de verão, também subiste ao palco de alguns festivais, não foi? Sim, sim. Como é que foi essa experiência? Ah pá, olha, acho que foi a última vez que eu tive mesmo todo... Pá, todo borrado. Não há mesmo outra palavra, não é? Foi no Rock in Rio, acho que foi onde te conheci, Rita. Foi no Rock in Rio. Ah sim, possivelmente sim, sim, sim. Foi lá no... Porque imagina, eu antes de entrar em palco estava tipo... Estava passei à frente do palco, não é? Para ir para o backstage e... E era o Digital Stage, não é? Exatamente. E estavam tipo duas influencers a falar e estavam dez pessoas a ver eu assim. É, 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 é. Que ganda cagada. E depois tipo... Pá, eu não tinha... Ou seja, eu ia fazer tipo o osso do Gilmário. Sim. E isto vai ser horrível. Meu Deus. Só que depois, quando eu vou para palco, ou seja, na parte de trás, estou a olhar e aquilo está ao barrote, mas ao barrote como eu nunca tinha visto uma coisa. Milagre da multiplicação. Então entretanto aumentou. Não, aumentou. Ou seja, as pessoas também sabiam que é o Gilmário, mas pá, é uma coisa estratosférica. Uma artejante, não é? E eu entro assim, eu olho para o tamanho do palco e assim pá, isto é gigante. Eu sou bueda pequeno e... Mas no palco, pronto, parece mais alto. Sim, pá, mas foi uma grande loucura. O Rock in Rio, depois também estive, nesse momento estive no Sol da Caparica e já tinha estado, mas também fui outra vez nesse ano ao... Festival F, que é um festival também, um palco de comédia. Sim, 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 sim. Que já tinha estado no ano anterior. Que é em Faro, não é? Não? Sim, sim, sim. Pá, ia ser muito divertido porque foi... Ou seja, eu fui lá pela segunda vez, a primeira vez que eu fui lá, foi eu fui atuar a um... Tipo um comedy club em Faro. Fizera uma noite de comédia, fui atuar e tinha para aí quatro atu... Quatro não, vá. Seis. Na loucura. Uou! Quatro não, seis. E fui lá atuar esse comedy club e estava tipo o vice-presidente da Câmara de Faro. E disse, pá, tu és muito bom. Ah, que bom. E eu tipo, ok, vens atuar ao Festival F. E eu tipo, ok. E depois cheguei lá, pá, mas completamente despreparado. Aquilo era passar duas semanas. Tipo ofereceu-me um cachê, tipo, na altura, tipo, mano, é isto. É isto que eu quero fazer. Estou cheio dele. Estou cheio dele. Agarra-se. E quando eu, ou seja, eu não sabia... Eu pensava que eram mais comediantes, mas aquilo era, mais uma vez, 2021, Covid. Então era um festival em que só havia um palco gigante. Mil pessoas sentadas. Ok? E eu a pensar, pronto, está aqui uma... Isso é imensa gente. Há aqui uma parte de comédia. Então, não. É tipo, eu entrei a meio do concerto da Carolina de Lanzi e da Áurea. Ah! Fazer 15 minutos de comédia. Isso é muito engraçado. Mas a meio do concerto. Ou seja, a Carolina de Lanzi acaba. Ah, já percebi. Foste um gelado de limão. Sim, sim. Um bom sorbet. Sim, sim. Para limpar ali o palato. Eu estava a atuar e estavam a desmontar o palco. Estás a ver? Ah pá, não acredito. Era, estavam a desmontar. Mil pessoas olharem para mim, um palco a ser desmontado atrás de mim. Eu a falar, tipo, pá. E não estias distraindo com as coisas a acontecer lá atrás. Era meio estranho, porque do nada eu estou a atuar e aparece-me tipo um gajo e tira uma partitura. E eu estou tipo, não leves isso que eu tenho aí as cábulas, mano. Que bom senhor que estás. Mas já não disse nada, porque ele leva as minhas cábulas e eu tipo, ei, eu não acredito. E acabaste por usar, como é que improvisas, costumas improvisar durante a tua atuação? Aproveitaste esses momentos para... Sim, sim. Pá, aproveitei para gozar, dizer que estava no querido, mudei a casa. Boa. É que, por exemplo, um músico não conseguiria fazer isso, não é? Sim. A melhor profissão para o fazer, vá lá, é o comediante. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tive que improvisar na altura. Tiveste desenrascar e deu certo. Sim, sim, sim. Pá, correu beida bem, mas lembro-me que quando saí de lá eu ia tendo tipo uma quebra de tensão, tipo... Ai, que horror. Ou seja, tive um pico de adrenalina tão grande que eu ia tipo, ai meu Deus, vou desmaiar. Licença destas forças. Já uma vez, assim, perdeste os sentidos? Depois de atuar ou... Na vida. Na vida? Ah, ok. Eu estava tipo, depois de atuar acho que não. Não, depois ou antes, assim, por causa do stand-up. Não, por causa do stand-up, não. Ou por causa do trabalho? Também não. Acho que foi só... Uma pessoa calma, agora queres saber. Agora queres saber. A única vez que perdi os sentidos foi por estar a fumar. Ah, ok, está bem, então. Isso. Já. O mar faz mal, sim. O mar faz mal. Exato, alerta, malta, tensão. Ai, meu Deus. Olha, Mário, para terminar, também já vou pôr aqui o que nos trouxe, acho que nós costumamos acabar da maneira como que começamos, que é a tua musiquinha, mas não podemos ir embora sem falar de uma coisa que é, ouvimos dizer, um passarinho contou-me que em maio há novidades. Já. Pode falar dessas novidades? Posso falar, tive que pedir autorização, mas posso falar. Em maio, final de maio, vou lançar um podcast com mais dois comediantes no YouTube. E quem são? É o Hélder Machado e o Rodrigo Correia, que também são regulares no Comedy Club. Pronto, estamos muito expectantes para o que aí vem. Já começaram a gravar? Já gravámos uma série de pilotos. Ah, boa, boa. Só que, pronto, o que é que se passa? Estamos um bocado preocupados porque mais uma vez são três gajos a fazer um podcast, comédia, mas acho que vai correr bem. Temos só que mudar um bocadinho o cenário porque não temos sentido estético nenhum. Ah, é. Já mostrámos a umas pessoas e disseram, pá, que fundo horrível. A reação é sempre a mesma. E aí nós tipo, já, ou seja, tipo... Filipe, tens de ajudar. Exato. Quando saímos daqui o Mário vai-nos mostrar. É isso. E vamos ver o que vamos dizer. E vão-nos dizer exatamente. Ai, Mário, que gosto horrível. Vamos ser sinceras. Sim. Como os teus amigos não foram. Exatamente, exatamente. Portanto, aqui em maio vamos ter Mário Falcão noutra vertente. Já há nome? Já podes divulgar o nome? Posso. Ah, boa. Correr de chinelos. Ah, boa nome. Correr de chinelos? Sim. Quem é que... Desculpe, eu vou explicar. Ok. Depois explicas no podcast, é isso? Sim, sim, sim. Acho que é na baixa, perto da baixa. Não é o mercado, não. Pensava que era o mercado, mas não. Nunca estar a dizer e não se saber. Era a net. Era a net, não é? Espaço mocho. O Google sabe, certamente. Exatamente. Mas vou estar lá dia 30, com mais convidados. Muito bem. Vai ser muito giro. Pá, e vamos esperar mais umas surpresas, em princípio, para novembro, dezembro. Boa, muito bem. Que ainda estou a pensar. E pronto, depois conta-nos, está bem? Exatamente. Chega-lhes com força, é isso mesmo. Muito bem. Mário Falcão. Mário Falcão, no Com o Humor se Paga, podem, por favor, segui-lo em todas as redes sociais. Tem reels muito engraçados, está sempre no Comedy Club em Lisboa. E pronto, nós. Em maio, Correr de Chinelos. Correr de Chinelos, um podcast que há de ser certamente incrível. Nós voltamos para a semana, Rita Camarneiros e Silva Duarte, com o Humor se Paga. Estamos sempre também em podcast, no nosso site, observador.pt. Ouçam muito. E sigam-nos. E sigam-nos também. Dá para seguir no Spotify e em todo lado. A Rita e a Resulta são incríveis. Mário, para, para, para. É isso mesmo, queríamos ouvir-te. É isso mesmo, Mário Falcão, com o Humor se Paga, esta semana, na Rádio Observadora. Obrigada, Mário, mais uma vez. Obrigado. Beijo. Muito obrigado. Muito obrigado. Não percebes o que eu digo, não percebes o que eu falo, não percebes onde eu vivo, não percebes o que eu galo. Aprendo que a missão não é estar no top, é vazio, caca-nice, não percebes o hip-hop. Não percebes o hip-hop, não percebes, não percebes o hip-hop. Não percebes, não percebes, dep, não fales à toa. E eu estou fora E chamas-me doido a mim Que sei, sinto o que eu esperaria Não percebes? 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 E vós também, pindéricos jornalistas Que fazem escócegas e outras coisas A opinião pública Não percebes? Não percebes? Não percebes? Não percebes?